Olá, meu nome é Estácio Parva de Araújo, sou estudante de doutorado aqui na Universidade de São Carlos. Eu participo aqui no grupo de pesquisa Nanolab, sobre a orientação do professor Adelio São José Chiqui. Bom, aqui no Nanolab, trabalhamos com nanociência e partimos de síntese de novos materiais que são aplicados em várias áreas, por exemplo, fotodetectores, sensores de luz, celos solares, alguns transistores que são uma classe de dispositivo muito bem utilizada no mercado comercial. Temos também biosensores, sensores químicos. Então, aqui no Nanolab, trabalhamos em síntese de novos materiais. Através desses novos materiais, que são uma classe mais específica que eu venho trabalhando, são nanofills. Esses nanofills, você utiliza ele como uma camada ativa. E essa camada ativa, ela é responsável por fazer essas respostas, ou seja, ter uma variação nas propriedades físicas dos materiais. Então, esses nanofills são de grande interesse conhecer e entendê-los, entender eles. O meu trabalho é estudar nanofills de dióxido de estânio e aplicá-los a um determinado tipo de dispositivo, seja ele transistor ou sensor. Ap�emer se chama e lipsa mais transparente. Mão efêxido durante o ano.